Hoje nós tivemos confirmada a segunda edição do DC Fandome que vai acontecer esse ano em 2021 e nós devemos ter muitas novidades. E no vídeo de hoje eu vou te passar as informações que nós tivemos sobre o evento, a data que ele vai acontecer e também sobre quais produções nós devemos ter trailers ou teasers e confirmações. Enfim, vamos falar do DC Fandome porque o ano passado foi incrível, né? E vamos ver o que a gente pode esperar desse ano, o que vai mudar no evento, se vai ter uma forma presencial aí. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E no ano passado, por causa da pandemia, nós não tivemos a Comic Con de San Diego, que é onde a Warner ADC costumava lançar as novidades, ter os painéis e tudo mais. E por causa disso, eles acabaram criando o próprio evento, que foi o DC Fandome, que foi feito totalmente de forma online, né? E deu muito certo. Porque apesar de não ter o local presencial, físico ali, eles conseguiram criar uma experiência de forma online. Criaram toda uma arena ali e tudo mais. Tivemos os painéis exclusivos com novidades. Todo mundo conseguiu assistir de graça. Foi acessível para o mundo todo. E teve uma audiência, na primeira parte do evento, de 22 milhões de pessoas. E isso acabou sendo muito benéfico para a Warner, né? Porque eles conseguiram fazer o próprio evento para lançar as suas novidades. Passaram a não depender mais de eventos de terceiros, como a Comic Con, por exemplo, que não era a DC que organiza. Então, eles conseguiram fazer a própria promoção de uma forma muito eficiente. Isso acabou inspirando outros eventos que vieram depois, como a própria CCXP aqui do Brasil, que foi feita da mesma forma que o DC Fandome. Só que aí não ficou confirmado se nós teríamos mais edições desse evento, porque ele só foi feito por conta da pandemia. Mas eis que hoje a DC Comics anuncia a segunda edição do DC Fandome, que acontece em 2021. Só que eles anunciaram nesse trailerzinho, né? Que vai acontecer no dia 16 de outubro de 2021. Uma data diferente da que aconteceu no ano passado, né? Que era para ter acontecido o evento todo em agosto. Só que aí eles decidiram dividir o evento, né? Fazer um dia ali mais para filmes e outro mais focado nas séries. E aí nós tivemos duas partes do evento. Uma em agosto e outra em setembro. Mas o que foi anunciado esse ano até agora, por exemplo, é que vai acontecer tudo de uma vez só. E será no dia 16 de outubro. E por que eles mudaram a data, né? Muito provavelmente é para eles poderem ter mais material para anunciar mais novidades. E já entrar na janela de divulgação dos filmes que vêm em 2022. Eu acredito que seja isso, né? Porque provavelmente em outubro nós já teremos gravações das novas temporadas das séries da DC. Os filmes muito provavelmente já estarão quase todos gravados, né? The Batman já terminou de gravar. The Flash e Adão Negro que começaram a gravar esse mês agora provavelmente vão ter terminado também. Provavelmente teremos gravações já da série dos Lanternas Verdes. Do Gotham Central que vai ser uma série derivada de The Batman que vai para o HBO Max. Talvez já tenham começado ali a produzir Aquaman 2 também. E algumas outras várias produções. Então na minha opinião, o motivo deles terem colocado o evento em outubro é justamente para isso, para poder divulgar mais coisas e ter mais material. Porque agosto ali geralmente é uma zona complicada, né? Que eles não começaram a gravar ainda as novas temporadas das séries. Os filmes vão estar muito longe ainda da data de lançamento então não faz sentido eles começarem a divulgação já. E outubro fica aí uma data perfeita. Com base nisso eu listei aqui algumas produções da qual nós já devemos ter trailers ou teasers ou no mínimo algumas notícias. Que é para você já saber o que esperar do DC Fandom esse ano. E antes da gente continuar, eu tenho um recado para você. E galera, eu quero parar esse vídeo aqui para contar para vocês de um patrocínio muito legal que eu estou recebendo aqui do canal que é da Binomo. E a Binomo, para quem não conhece, é uma plataforma de trader e negociações online que está chegando aqui no Brasil e pode te ajudar a ganhar uma renda extra nessa pandemia, né? Que está todo mundo tentando ficar em casa através de negociações. Só que não adianta pensar que é mágica, que é fácil, que é como se fosse um jogo porque não é. Para você se dar bem nessas negociações você tem que estudar, entender sobre o mercado. Mas como eu sei que vocês são nerds, né? Vocês gostam de estudar sobre as coisas e conhecer bastante. Eu acho que isso pode ser uma opção bem da hora para vocês. E mesmo que você não saiba investir e ainda não entenda como funciona a Binomo oferece para você uma conta demo com mil dólares depositados para você treinar, né? Você ver como funciona e tal. E se em conjunto com isso você já ir estudando o mercado, cara, quando você entrar para valer mesmo você pode ter chances muito boas. Eu andei estudando um pouquinho sobre isso também. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Por exemplo, está aqui na tela sou eu mexendo aqui e a gente está vendo as variações do mercado aqui, está vendo? Aí de acordo com os seus estudos, né? Com o que você sabe sobre as notícias de política, de economia e tudo mais, analisando todo o cenário você vai ter a sua estratégia, né? Com base nisso eu vou dar a minha estratégia aqui, ó. Vou falar o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai subir. Vamos ver. Aí deu aqui R$11,00. Quando você for abrir a sua conta mesmo o depósito mínimo é de R$40,00. Só que com o cupom que você está vendo aqui na tela o seu primeiro depósito será multiplicado por 2. Ou seja, se você depositar R$40,00 vão cair R$80,00 na sua conta. Se você depositar R$100,00 vão cair R$200,00. Se você depositar R$400,00 vão cair R$800,00. Só que esse cupom funciona por tempo limitado. E quando você quiser sacar o dinheiro você pode transferir da sua conta da Abinomo para a sua conta no banco e o dinheiro cai em até 24 horas. Então corre que o link da Abinomo está aqui na descrição. E agora vamos lá falar dos filmes, né? Primeiro aqui da minha lista que eu acho que nós já devemos ter um trailer final durante esse fandom é o The Batman, do Robert Pattinson. E aí já é assim, a divulgação final o trailer final mesmo porque o filme já está totalmente gravado eles terminaram as gravações já ele está em fase de pós-produção e a estreia está marcada para março de 2022 então em outubro vão faltar aí 5 meses para a estreia do filme e a divulgação oficial já começou no DC FanDome do ano passado em agosto de 2020. E sabe qual é o mais legal? Naquela época eles tinham gravado só 25% do filme então todas aquelas cenas que a gente viu foram tiradas de apenas 25% do filme então agora eles têm mais 75% de material inédito que eles podem fazer um trailer totalmente novo. Então o DC FanDome desse ano vai servir para explodir The Batman então a gente deve ver muito material visuais oficiais dos outros personagens, né? Um trailer muito mais fantástico do que o que a gente já viu um trailer para explodir o mundo mesmo de hype, entendeu? Então esse eu já deixo aqui na minha lista como um dos mais esperados. O segundo que a gente deve ver também é o primeiro trailer de Adão Negro que estreia 29 de julho de 2022 e começou a gravar agora então lá em outubro eles já terão muitas cenas do filme se ele não tiver terminado de gravar já então já dá para começar uma divulgação oficial mesmo com imagens do The Rock de Adão Negro, pelo amor de Deus, né? Tem tanta fanart aí tem o próprio teaser animado que eles fizeram no DC FanDome do ano passado então já dá para eles lançarem um teaser mesmo assim com imagens do The Rock e outro que nós devemos ter um primeiro trailer ali no estilo do que foi o trailer de The Batman do DC FanDome é o filme do Flash que nós já tivemos alguns materiais liberados tivemos aí as artes conceituais do novo traje dele tivemos também o logotipo do filme que foi liberado como em outubro já terão cenas gravadas do filme eles podem fazer um primeiro trailer também no estilo do que foi o primeiro trailer de The Batman só que eles não devem liberar tanta coisa assim do filme do Flash, acredito eu porque o filme só estreia em novembro de 2020 então em outubro nós estaremos ainda a mais de um ano da estreia então deve ser assim o primeiro trailer igual foi o de The Batman que também estava a mais de um ano da estreia acho que não estava a mais de um ano porque foi em água não, estava a mais de um ano sim estava quase dois mas enfim, esses dois filmes é quase confirmado que nós teremos trailer no painel e tem também Aquaman 2 que estreia em dezembro de 2022 mas as gravações ainda não começaram só que o elenco já está em preparação a própria Amber Hard que interpreta a Mera postou que já está se preparando para começar a gravar o filme então lá em outubro provavelmente já teremos cenas também algum material promocional eles provavelmente devem revelar qual será o vilão do filme um pouco sobre a trama coisa que nós devemos ter nos painéis de The Flash Adam Negro também inclusive esses é o que eu mais estou querendo ver um painel completo porque no DC Phantom do ano passado foi 10 minutos de painel eles não revelaram quase nada sobre o filme né então agora pode falar um pouco sobre outros integrantes que estarão no elenco personagens que vão participar uns painéis grandes assim como for o de The Batman mesmo sabe, eu acho que vai ser tipo isso e esses devem ser realmente os carros-chefes do cinema desse DC Phantom e além disso nós teremos novidades sobre as produções do HBO HBO Max que são a série do Lanternas Verdes que a gente está esperando já há bastante tempo tivemos alguns personagens confirmados vou até deixar um vídeo aqui que eu fiz sobre essa série novidade sobre o filme do Super Choque sobre o filme da Batgirl que eles confirmaram sobre o filme também do Besouro Azul da Zatanna do Constantine do Pacificador que já deve ter gravações também para eles lançarem um trailer porque o Pacificador já está gravando talvez anúncios até sobre a quarta temporada de Titãs porque a terceira vai estrear agora em julho então eles já devem ter terminado a terceira ali eles vão fazer anúncios sobre a quarta que já está confirmada também tem as séries do Arrowverse da CW que é The Flash Superman e Lois Batwoman Stargirl Supergirl e Raio Negro que terminam agora a série da Naomi então tudo isso nós devemos ver trailers das próximas temporadas sem ser essas agora que vão finalizar antes do Odyssey Fandome anúncios de vilões enfim painéis sobre tudo isso um painel para cada uma dessas produções e além disso devemos ter também anúncios para os próximos anos da DC porque nós temos tudo isso até o final de 2022 esses quatro filmes que serão lançados os filmes do HBO Max as séries as séries do Arrowverse devemos ver anúncios também sobre os jogos sobre as animações sobre os quadrinhos da DC também que sempre tem bastante anúncios e aí além disso eles devem confirmar mais algumas produções para os anos de 2022 2023 2024 eles devem falar também sobre o Superman nos cinemas o que eles vão fazer se vão manter o Harry Carvey numa terra e vão explorar o Val Zod ou o Calvin Ellis quem seja de outra terra se vão fazer um filme se vai estar em outro universo entendeu falar sobre se vai ter um filme da Liga da Justiça também se eles vão fazer um filme da Supergirl se vai ter uma sequência de The Flash sequência de Shazam Shazam 3 e aí nós veremos ele e o Adão Negro se enfrentando tem que falar da data do Shazam 2 também né que vai vir em 2023 não será em 2022 sobre filme do Lanterna Verde enfim tem muita coisa para eles anunciarem nesse DC Fandome além dos materiais dos projetos que já estão anunciados como a gente falou anteriormente tem muita coisa tá bom para você comenta aqui embaixo cara então pelo que eu estou acompanhando da DC cara da minha opinião pelo que eu prevejo esses serão os principais conteúdos do DC Fandome desse ano e já dá muita coisa quem sabe eles estejam preparando algo surpresa também eu acharia legal se esse ano eles fizessem uma versão híbrida do evento como já tem vacina lá fora tá mais de boa do que tá aqui podem fazer os atores se encontrando mesmo quem sabe com o público lá e aí transmitam isso de forma virtual entendeu pensando uma maneira até um pouco mais interativa porque no ano passado cada um gravou da sua casa ali eles fizeram uma edição bonita e tal mas esse ano quem sabe não permita fazer algo até mais grandioso seria legal se eu levasse alguns fãs para lá quem sabe alguns criadores de conteúdo que falam sobre a DC no mundo enfim vou deixar no ar aqui quem sabe seria interessante uma versão assim não seria mas enfim é só o começo agora temos confirmada a segunda parte quando tiverem mais notícias eu trago aí para vocês e save the date anota aí na sua agenda 16 de outubro de 2022 vai ser o dia que a gente vai ficar louco acordado 24 horas vendo as novidades da DC muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo e até a próxima e até a próxima